Finalmente, certo dia, esse foi aquele dia do Calvário, houve um que desceu da glória. Um pelo nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual veio da glória. E o Calvário foi formado. Aquele foi o dia em que o preço foi pago e a questão do pecado foi resolvida para sempre. E abriu o caminho até esta coisa da qual estamos com fome e sede, trouxe um lugar de satisfação. Não há ninguém que alguma vez tenha visitado o Calvário e o visto do jeito que foi que alguma vez possa ser o mesmo. Tudo o que ele alguma vez desejou ou pelo qual anelou é satisfeito quando ele chega a esse lugar. Foi um dia tão importante e uma coisa tão importante que sacudiu o mundo. Sacudiu o mundo como nunca antes foi sacudido. Quando Jesus morreu no Calvário e pagou a questão do pecado, este mundo pecaminoso teve um blackout. O sol se pôs no meio do dia, teve uma prostração nervosa e as rochas estremeceram, as montanhas se fenderam e os corpos mortos foram arrojados do sepulcro. Tchau. Tchau.